Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a definição de feitiços de encantamento. E, através disso tudo, que são as palavras, as mensagens, é muito importante porque muitas pessoas confundem muito, diante do vírus que a religiosidade passou, de que as pessoas não podem realizar suas próprias vontades quando não obedecem a Deus ou a mesma deidade com um nome diferente. Alá, Buda, ou qual a sua definição que a sua religião se preste. Então, deixa eu me colocar primeiro o que é um feitiço. O nome masculino, feitiço, é que uma coisa feita por mágica, ou feitiçaria, que é também chamada de bruxedo. O que é isso? É a raiz de grande parte do preconceito que as pessoas têm com magia, derivado desse vínculo com feitiços. Outra definição é que é uma droga ou filtro de feiticeiros. As chamadas poções mágicas, muitas vezes as pessoas tomam e, alteradas, elas fazem isso ou aquilo. Não são todas as pessoas que utilizam de todos esses métodos, mas existem usos de recursos para que a pessoa fique alterada a ponto de produzir coisas que ela, em sã consciência, não faria. Aliás, eu não sei se vocês sabem, existe um nome dumping no esporte, onde esportistas, aparentando normais, tomavam doping para poder aguentar a exigência física que qualquer competição desrequisitava. até recentemente ainda vários atletas ainda usavam, mas eu não sei se deixaram de fazer o teste ou se deixaram de usar para saber mais se existem atletas com doping. Acabou essa busca. Outra coisa também, que é um nome masculino vinculado ao fetiço também, é que é um objeto ao qual se atribuem poderes mágicos, que são os amuletos. Aí que trabalha bem a linha da crença, na magia caótica, onde as crenças são usadas como meios, não fins. Ou seja, da mesma forma que um amuleto ou um objeto mágico pode ter efeitos, ele terá pela crença de que ele tem efeitos, não porque ele tem ou não tem. Aquelas ideias de filme, de que um objeto sozinho é capaz de fazer maravilhas, dificilmente funciona. E é só em filme, porque são ações e reações como em todo o universo, a partir de um comando que uma coisa gera uma participação no todo e realiza mudanças. Mas tem mais uma definição que é o crença de todo esse vídeo, que é uma definição de fetiço como figurado encantamento, que é um fascínio. Essa é uma relação bem próxima que muitas pessoas confundem encantamento com fetiços. E existem diferenças para pessoas que praticam, que leigos dificilmente vão compreender. Pois eles nunca praticam e não vão ter como considerar as ponderações práticas que só uma pessoa praticante não faz. É conversa de grego. Ou seja, falar russo com um indiano não vai dar certo. É claro que tem também, se tornou uma coisa tão preconceituosa na sociedade contra os feitiços, que também se torna um objetivo, onde os feitiços se desigam também ao que não é natural, ao que é fingido, ou o que não é verdadeiro, o que é falso. Para entendimento, para a gente poder entender o que é um feitiço mesmo, primeiro precisamos entender o que é magia. É sobre o que é magia, não de quem condena. Condenar é fácil. A humanidade é assim desde que se existe para a humanidade. Tudo que era desconhecido era condenado. Então, quanto mais você condenar, mais difícil será de você entender. Partindo dessa premissa, que vamos tentar expor o que é magia. Então, vamos primeiro entender. Os antigos ilustravam o que era magia. Até séculos atrás. Que é a arte de influenciar eventos e produzir maravilhas usando forças naturais ocultas. Entendeu? Ou seja, eles não queriam saber por quê. Sabiam o que acontecia. Então, é uma coisa inexplicável. Coisas ocultas. Coisas ocultas significa forças naturais que geram efeito na nossa realidade que desconhecemos a razão. Ou seja, é oculta a razão a nossa. Então, sem um senso de razão, é como 500 atrás ainda queimavam pessoas nas fogueiras porque achavam que a Terra gerava em torno do Sol. O riso do Sol gerava em torno da Terra. Ou seja, é difícil você brigar contra a ignorância. Porque a ignorância é detentora da força. Quanto mais ignorante for, mais a pessoa piorará para a força. Não posso admitir que nem pessoas inteligentes sejam desligadas do uso da força. Pois é necessário ser dotado. Mas saiba que ao usar a força você está falando pela ignorância. Você não soube resolver de outra forma. Nada é perfeito. Mas essa força oculta nasceu o termo ocultismo. E para designar também não só a fitzaria, mas também todas as magias no todo. E também ocultar as finalidades daquelas religiões que, com seu preconceito, perseguem a magia. O que acontece, então? Vamos lá. Recentemente, teve uma mudança. No começo do século XX, o Wallace C. Crowley definiu a magia de uma forma mais compreensível para nós, pessoas modernas, e ao mesmo tempo mais convincente. Ele tem a definição da magia como a ciência e a arte de provocar mudanças de acordo com a vontade. É bem mais fácil de compreender e ver que não é uma coisa restrita de praticante de magia, mas é para todos. Desde que aceitem mudar o evento ao seu redor. Os eventos ao seu redor. Sim, infelizmente, a religião pega que tem que ser tudo no nome do divino. Seja Deus, Alá, ou seja qual for a definição, pouco importa o que você quer na religião. Desde que você obteça a Deus e os comandos divinos. Consciente? Então, se você praticar magia, você sai desse casulo religioso, onde você seria culpado por exercer sua própria vontade, teoricamente contra a vontade de Deus, na religião, não na magia. E por isso você deveria ser condenado. Eles fizeram isso queimando milhares, milhões de pessoas, simplesmente porque usavam desse artifício que a religião lhes emprestava. Até que no século XIX, já, muitas pessoas falavam que isso é tolice, é loucura, é uma insanidade. Inclusive, esses termos religiosos eram usados, como foi em 1300 e alguma coisa, o Fernando Belo, um rei francês, caloteiro, que pegava empréstimo de todo mundo, não pagava ninguém. Esse Fernando Belo, o que ele fez? Ele estava devendo para o meio mundo, aí foi pegar empréstimo dos maiores banqueiros da época, que eram os templários. Aí pegou empréstimo enorme deles, os templários limparam a vida do caloteiro, do Fernando Belo. Aí, o Isaac falou, bom, agora você vai ter que entrar para a nossa ordem, você vai ter que ser um templário junto conosco. Eu não quero avaliar aqui os templários, mas eu quero avaliar a sua situação. e aí ele se tornou um templário e aí ele falou, bom, tá bom, agora que você é um templário, você tem que pagar a gente, você tem que fazer o que a gente manda. Aí, o que ele falou? Bom, eu não quero fazer nada para eles, eu quero viver de boa, eu quero eles longe do meu pé, e eu não quero pagar nada para ninguém, eu quero viver aqui no luxo. Aí ele foi para o Papa Inocêncio, acho que é Inocêncio, né? Ele falou, olha, eles não são demônios, eles praticam mal, qualquer magia deve ser condenada. Então, o que aconteceu? Para atender o interesse do Fernando Belo, aproveitando que os templários detinham cada vez mais destaque na sociedade, que eram eles os detentores do caminho de Jerusalém. Eles cobravam impostos, taxas, e os impostos começaram por eles. Antes era só ameaças dos reis, etc. Depois, os templários começaram a ser aplicados impostos. E toda a sociedade, sempre que a gente era o pé, estava sob o comando deles. Aí, o que aconteceu? A igreja via que eles foram muito, muito, muito ricos, no banqueiro. E falaram, bom, mas, então temos que frear o avanço deles. Então, aproveitando a obra que o Fernando Caloteiro Belo tinha, eles foram, falaram, vamos perseguir, matar todos. Matar todos, sem exceção. Mataram a grande parte da cúpula dos templários, alguns deles ainda fugiam. E, a partir daí, começou a caçar às bruxas. Começaram milhões de assassinatos, de pessoas que eram perseguidas, não porque elas tinham outra crente, não porque eles adoravam o demônio, outras besteiras que divulgavam, mas porque havia interesses atrás disso. Então, digamos que o dono de um terreiro viu que uma fazenda enorme de uma ou outra família ele criou uma cidade. Então, o que ele fazia? Ele primeiro organizava a parte burocrática para que depois acusasse aquela família de adoradores do demônio e, caso eles tivessem pouca defesa, como a maioria dos religiosos ou pessoas de poder tinham, a palavra de quem acusava era mais fácil de quem se defendia. Era mais poderosa. Então, a palavra em si, que entramos aqui, tinha uma influência muito grande a ponto de condenar pessoas à fogueira. Muitas pessoas foram queimadas, que não eram bruxas. A maioria não era bruxa. As pessoas que eram bruxas sabiam que iam ser ameaçadas e viviam o menos socializado possível. Ou, então, iam se reunir em sociedades sociais onde fossem aceitas. Então, o que aconteceu? Foram desenvolvidos aí vários... Nesse interim, camuflados da sociedade, claro, sempre fomos ameaçados pela religião, praticantes de magia. Nós tivemos que fazer na surdina, ou seja, fora do alcance coletivo. Agora, alguma coisa vem sendo resgatada, até mesmo dos escritos clássicos, que eram cultos. Então, como a própria ciência explica, esses métodos da magia foram usados para usar a mesma estrutura de toda ciência. E toda ação tem uma reação conforme a energia aplicada e o resultado almejado. porque é aí que entram os erros e acertos das pessoas, de cada pessoa presente da magia. Quando a principal, a destacarmos, é a energia. O que tem esse destaque? Vamos lá. Em ambas as considerações de magia, tanto da moderna como da antiga, existia uma coisa que a ciência, só agora, recentemente, no último século, se empenha tanto em usar, que é a energia elétrica e a magnética. Mas a magia já fazia isso faz muito tempo atrás. Por exemplo, o valor magnética, vamos separar, mag, net, ica. Vamos lá. Mag vem de magia, net vem de rede, ica vem de prática. Então, você tira a rede, fica mágica. Magia, prática. É muito importante ressaltarmos essa elaboração de uma palavra, que justamente são as palavras, uma combinação de letras que podem ter vários signos ficados, às vezes, mudando uma vírgula. Se antes de que isso é uma coisa plausível, não somente para a magia, mas para um todo, nós vamos entender que ela facilmente, ela é espalhada, a magia, pela comunicação. comunicação. vocês vão falar, mas a comunicação tem matéria? A comunicação é uma coisa tão natural? Sim, a tecnologia possibilita que possamos isso de forma natural atualmente. mas isso é uma coisa que caixeiros viajantes antigamente usavam, carregando livros e mais livros, distribuindo o saber por meio desses livros, que causavam mudanças enormes. E não era uma coisa tão ridicularizada. Hoje, quando você baixar um arquivo PDF e guardar e nunca ver, porque eram quilos e quilos e quilos de saber que, claro, alguns livros não eram tão bons assim. eles tinham sua parcela de qualidade e poderíamos, a partir desses livros que eram levados por esses caixeiros viajantes, tirar muitas conclusões e muitos resultados benéficos disso. Eles levavam para viagens bem extensas, só que atualmente a tela dos monitores que nos entregam até mesmo com vídeos. somados até com a declaração das pessoas, de suas práticas, considerando o Thais Kitt, principalmente na magia, no caso. Sejam falsas ou verdadeiras essas manifestações. Então, a gente tem até hoje em dia uma grande vantagem que raramente tinham antigamente, e o poder de poder analisar as opiniões das outras pessoas. Antigamente até haviam reuniões de pessoas célebres como Santo Dumont e outros sábios que se chamavam boêmios que discutiam mais vários assuntos hoje em qualquer esquina. As pessoas se prontificam a isso, para os cérebros para a cara, antes de se se bebedarem e viverem só do horroroso da... Não, o alcoolismo tudo bem, tem pessoas que gostam, respeito isso, mas não era essa a finalidade dos praticantes de magia, não foi o pessimista. Quem é viciado até hoje é viciado, não mudou nada, isso é vício, é vício, é vício, a pessoa se entrega ao vício, não as finalidades as quais tem de antemão. Mas uma coisa não mudou, que é que continuasse a esqueleto a fixaria, palavras, quando o sênior da questão. Assim como antigamente também, as palavras nos encantam, assim como aquelas que abraçam o termo encantamentos, causando sintomas até mesmo quando pronunciadas de forma elevada. esses efeitos dessas vibrações, frutos da frequência da pronúncia das palavras, entram mesmo dentro de nossa, no que o Nicolates, um grande cientista, também destacou. Vamos ouvir muito bem essa frase, pois é importante para podermos discernir a forma como encantamentos ou as palavras na magia entram em ação. caso você queira achar o segredo do universo, pense nele em termos de energia, frequência e vibração. Repito, energia, frequência e vibração. Essa é a forma como a maioria dos feitiços, principalmente embasados em encantamentos, funcionam. Energia, frequência e vibração. Essa declaração é uma forma de interpretarmos como a magia funciona, um todo também. Cada pessoa avalia o seu desenvolvimento na magia com os mesmos conceitos de energia, frequência e vibração. Afinal, desenvolvemos os acertos e corrigimos os erros. Som é uma manifestação de energia, principalmente das nossas palavras manifestas. Ao desenvolvermos nossa sensibilidade aos sons e significados das palavras, desenvolvemos também uma forma de manifestar criações no universo decorrentes da nossa prática, pela própria maestria ser decorrente de uma frequência de energia manifesta. Então, ao entendermos o poder da pronúncia e significado das palavras, elas podem ser usadas como energia para produzir efeitos mágicos, como, por exemplo, a ativação dos cinco chaves que o movimento também utiliza. outro exemplo muito usado na magia negra são as que nos atam ao seu significado por contratos ou selam pactos pelo compromisso inerente. Como exemplo, na dita fraternidade branca, pactos com a máxima eu sou, automaticamente faz o complemento dessa colocação aberta enjaular a pessoa aos periódicos que qualquer adjetivo é intensivo. Mesmo pelo curto prazo de tempo que deveria se proclamar. Outro exemplo é a palavra, a própria palavra contrato, onde o latim com denota conciliação e trato o que sua palavra na língua portuguesa denota. Então, é um trato conciliatório entre as partes. assim, quando uma pessoa assina um contrato e faz de bom grado e aceita os termos adjacentes mesmo que em letras minúsculas e ilegíveis. Esse é um contrato. Assim como as palavras e seus significados em música e com em nossas mentes por muito tempo depois, principalmente a casa gostosa que gostamos, assim o fazem numa similaridade entre energia, frequência e vibração. Vamos lá. Como? deixa eu explicar. Energia é o significado que uma ou mais palavras do encanto tenham em nossa consciência de forma a ativar o mecanismo de reação em nós quando a pronunciamos. Energia está em nós. Somos nós que somos o foco dessa energia. desculpe. A frequência é quando o método de entoar a palavra ou as palavras é plenamente encaixada num contexto para os nossos padrões pessoais. Essa é uma frequência. Quando não está em frequência significa que nós não gostamos de pronunciá-la. Por exemplo, dívida. Quem gosta de pronunciar dívida? Ninguém. Até sua mal, correto? Então, tem também a vibração. A vibração é o chamado de oscilação. ela é aprimorada conforme repetimos a sua declaração e essa regula esse intervalo de tempo entre a sua pronúncia e o processar do seu significado, sua meta ou outras ações dinâmicas. Desde nosso ensino básico, onde hierólogos denominados letras são elaborados com suas devidas aparências geométricas, desenvolvemos a sua compreensão para então podermos declarar nossos próprios encantamentos com a elaboração de palavras formadas pelas letras. Então, ao expressarmos palavras, unimos pensamentos e vibrações no campo magnético terráqueo ou campos mágicos. Este é o campo de energia que é a nossa realidade que muitos chamam de matriz. Quando se repete uma palavra, seja de forma solitária ou em conjunto com outras pessoas, automaticamente se faz um encantamento, mesmo que não saibam o que é isso, o que estão fazendo isso. Esse poder mágico das palavras a encantarem até hoje é usado principalmente por publicitários de uma ciência chamada PNL ou Programação Neurolinguística. Assim como a ciência assina embaixo o efeito mágico a causar mudanças pelas palavras, só que agora com novas definições. Claro que para escoarmos a magia da ciência precisamos identificar o significado mais profundo das palavras para ver em diferentes ângulos, estudando suas origens, misturando-as e achando anagramas ou até mesmo misturando nos chamados sigilos. Assim como mensagens subliminares na propaganda moderna afetam consumidores para fazerem isso ou aquilo, tomarem para anular esses seus efeitos, assim como encantamentos também, todos pedem esse efeito e você descobre quais eles são e como funcionam. Então, na magia, além da nossa alma, também salientada pelo Espiritismo, sabemos que nossa vida é um fruto de nossa vontade. Seja expressa em feitiços mais complexos ou encantamentos, todos funcionam até você saber como funcionam e querer que eles terminem sua ação. É isso aí. Espero que você entenda que feitiço já atua na sociedade moderna em vários campos pela ciência do nome. de nome, então, não tem por que você temer tanto assim, pois você já faz parte de um mundo de magia com nomes diferentes. Ok? Muito obrigado pela atenção, tenha uma boa noite e se puder ajudar adquirindo os livros para poder entender isso melhor ou adquirindo os cursos em produção, agradecemos. Vai embaixo tem o link para você poder adquirir os livros de internet, ok? Um abraço. Tchau.